Música Eu quero acreditar que esta vida vai mudar E dizer-me dirá-te uma vida bem melhor Deixei o nada a dizer que isto nunca vai mudar Conseguir encontrar mais força para levar Mais força para lutar Mais força para lutar Mais força para lutar Música Eu quero acreditar que esta vida vai mudar Há dois anos que estou preso Há dois anos que estou preso Música 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 Música